Olá, queridos alunos e queridas alunas! Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou o professor Marcos Kelvin, o Lorde da Física, e estou aqui para te auxiliar nessa disciplina tão maravilhosa. Vamos ver qual é o conteúdo da aula de hoje? Objeto de conhecimento, energia e as formas ou modalidades. Detalhamento, energia, modalidade de energia. Vamos nos aprofundar nesse tema? Então, vem comigo! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Parque de Diversões da Física. E por que eu estou nesse Parque de Diversões aqui? Porque ele é um tema crucial da nossa aula. Vamos falar aqui a respeito da física que nós podemos encontrar aqui, na nossa montanha russa, ou até mesmo aqui na nossa roda gigante. Esses temas que vocês já devem ter presenciado no dia a dia de vocês têm muito a ver com o conteúdo da nossa aula. Então, pega aí lápis e caneta e pega o caderninho e anota os conteúdos mais importantes que eu vou te passar nessa aula. Para começar, eu quero falar com vocês sobre o conceito de energia. Pessoal, a palavra energia é amplamente utilizada no nosso dia a dia. Mas não é tão fácil assim para a gente definir essa grandeza física. Talvez o conceito que seja mais importante na física e ele é aplicado em diversas áreas. A energia atua como agente de todas as transformações. Volta e meia, você já deve ter usado essa palavra ou ouvido alguém utilizar essa palavra, tá pessoal? Por quê? Porque geralmente a gente utiliza o termo energia quando a gente precisa realizar algum trabalho, né pessoal? Ah, eu estou sem energia para fazer isso. Ah, eu vou me alimentar para ter mais energia para conseguir fazer uma certa ação. E aí é exatamente essa energia que nós estamos tentando definir aqui, tá pessoal? E a energia, eu digo a vocês, que ela é uma grandeza da física, tá pessoal? Então a energia é uma grandeza física, assim como nós falamos aqui no nosso texto, tá pessoal? E para que fique um pouco mais claro sobre aonde nós utilizamos esse termo energia, nós preparamos aqui um material para você bem bacana. Dá só uma olhada aqui, olha só. Você já parou para se perguntar o que é energia? Ou até mesmo quais são os tipos de energia que estão relacionados no nosso dia a dia? É sobre isso que iremos aprender hoje. Vamos lá? Energia é uma palavra que envolve múltiplos conceitos. Por exemplo, se alguém falar Você consegue perceber que mesmo se tratando de uma mesma palavra, cada frase representa um significado diferente para energia. Desse modo, podemos considerar que existem diversos tipos de energia, tais como a energia mecânica, a energia potencial, a gravitacional, a energia elétrica. Pessoal, temos outras modalidades de energia, porém, ficam com vocês para pesquisarem mais. Que bacana aí esses conceitos de energia e esses termos que nós utilizamos no nosso dia a dia. E eu tenho certeza que você também já deve ter utilizado, tá pessoal? Agora, tem algumas questões, algumas particularidades envolvendo energia que é muito importante que você anote, tá pessoal? Dá só uma olhada. A energia, ela não pode ser criada e nem pode ser destruída. Ela só pode ser transformada de um tipo para outro. Esse é o princípio da conservação de energia. Então, a gente pode dizer que a energia total de semi-isolado é sempre constante, tá pessoal? Isso quer dizer sempre que a energia vai se conservar, pessoal. Pensa aí em algum tipo de energia. Por exemplo, um alimento que você comeu. Então, você comeu esse alimento, aí você teve energia. Então, a energia daquele alimento se transformou na sua energia para correr. A sua corrida, aquela energia ali que você gastou, vai ser transformada em um outro tipo de energia. Em um outro tipo de energia, em um outro tipo de energia. Nunca aquela energia vai ser destruída, tá pessoal? Você pode dizer assim, ah, mas eu vou diminuindo a minha energia. Então, ela vai se perdendo. Não, 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 não. O princípio fala que a energia sempre se transforma em outra, tá pessoal? Então, é sempre importante que vocês tenham em mente isso. Que a energia, ela sempre se transforma. Ela nunca vai ser destruída, tá? E mais importante, ela também nunca é criada, tá pessoal? Nunca é criada do nada. A energia que foi criada, assim, a energia que tem no início do universo, é a mesma energia que nós temos agora. Agora, é exatamente isso que está dizendo esse princípio de energia. E para tu entender melhor um esquema, eu trouxe aqui para ti uma imagem que representa essa conservação de energia, tá pessoal? Então, a gente tem ali, por exemplo, a energia solar, que é a energia luminosa, a energia elétrica e a energia térmica, tá pessoal? Então, o sol vai iluminar essas placas fotovoltaicas e vai transformar em energia elétrica. Assim como, esse sol vai mandar essa energia para a casa e vai esquentar a casa, fazendo com que essa energia se transforme em uma energia térmica, tá pessoal? Então, é importante que tu note que a energia que nós temos aí no universo, ela também se transforma em um outro tipo de energia. Então, um exemplo muito comum que tu pode gravar aí na tua mente é esse aí do sol, tá? Lá no sol, existem diversas explosões que vão fazer uma energia. Essa energia vai se transformar, então, na energia luminosa, que é quando nós conseguimos enxergar, e na energia térmica, que é o fato dela esquentar a gente, tá pessoal? Então, esse é um exemplo, tá? De transformação de energia. Tu pode anotar aí pra ti. E lembra sempre, tatua no teu coração, pessoal. A energia sempre se conserva. Ela não é criada, não é destruída. Ela se transforma de uma em outra. E agora, eu quero te apresentar alguns tipos de energia, tá pessoal? Principalmente, associada aqui, ó, a nossa montanha russa. Lembra quando o carrinho vai com muita velocidade? Sabe quando o carrinho vai com muita velocidade? Isso tem um tipo de energia associado a ele. Coloca aí na tela, olha só que energia é essa. É a energia cinética, tá pessoal? A energia cinética, ela tá associada ao movimento dos corpos. Quanto maior for a velocidade do corpo, maior vai ser a sua energia cinética. E aí, eu coloquei pra vocês a imagem de uma bola sendo chutada, porque quando a bola se movimenta com certa velocidade, ela vai ter uma certa energia cinética, tá pessoal? Então, é importante que tu entenda aqui, energia cinética, velocidade. Faz uma seta aí, cinética, velocidade. Cinética, velocidade. Cinética, velocidade. Porque a energia cinética está associada a ela. E existe uma equação matemática que nós podemos calcular a energia cinética. Que equação é essa, professor Kelvin? Dá só uma olhada. A energia cinética pode ser calculada matematicamente através da seguinte equação. Energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por dois, tá pessoal? Aonde? É C, é a energia cinética. E a unidade de energia é o joule, tá? M é a massa aí do corpo que eu estou querendo calcular. E V é a velocidade, tá gente? Então, perceba uma coisa. Quando vocês quiserem calcular a energia cinética de qualquer corpo, M, V ao quadrado sobre dois, massa vezes velocidade ao quadrado, e divide tudo isso por dois, tá pessoal? Lembra, a massa tem que estar em quilograma, a velocidade em metros por segundo. Não esquece disso daí. Se você fizer esse cálculo, você vai ter o valor da energia cinética. E lembra que eu falei pra vocês? Energia cinética tá associada sempre à velocidade. Se o corpo não tiver velocidade, ele não tem energia cinética. Isso porque pela equação vai ficar V ao quadrado, zero ao quadrado, né? Então, vai dar sempre zero. Então, lembra disso. Cinética tem a ver com velocidade. Vamos fazer um exemplo pra ficar mais claro na tua mente? Dá só uma olhada. Eu quero que você determine a energia cinética de um móvel que tem uma massa de 50 quilogramas e uma velocidade de 2 metros por segundo. Como é que eu faço pra calcular isso daí? Pessoal, lembra, M, V ao quadrado sobre dois. E aí, galera, lavagem cerebral, M, V ao quadrado sobre dois, M, V ao quadrado sobre dois, M, V ao quadrado sobre dois. Energia cinética, M, V ao quadrado sobre dois. Anota, escreve pro teu cérebro entender que isso é importante, M, V ao quadrado sobre dois. Bom, ele te deu a massa? Deu, professor? Ele falou que era 50 quilogramas. Tá aqui, ó. Ele te deu a velocidade? Sim. Falou que era 2 metros por segundo. Então, faça um cálculo, gente. Olha como é simples, pessoal. M, V ao quadrado sobre dois. E aí, tu vai substituir, no lugar da massa, por 50, tá? Já tá em quilograma, como eu falei pra vocês, tá? Bom, a velocidade dele é 2. Então, tu coloca o 2 aqui. Aí, vai ficar 2 ao quadrado. E tu vai ter tudo isso dividido por 2. 2 ao quadrado é 4. 50 vezes 4 vai dar 200, né? 5 vezes 4 é 20, acrescenta o zero. 200 dividido por 2 vai dar igual a 100 joules, tá, gente? Joule, lembrando que é a unidade de energia em geral, tá, gente? Não só de energia cinética. Então, essa daí é a solução para o nosso exemplo, tá? Então, energia cinética, você calcula M, V ao quadrado sobre 2. Além da energia cinética, nós temos também a energia potencial gravitacional. Dá só uma olhada. A energia potencial gravitacional, ela está relacionada a uma energia armazenada por conta da posição desse corpo em relação à superfície. Ela é designada energia potencial gravitacional. Quanto mais alto estiver um corpo em relação ao solo, maior vai ser a sua velocidade quando ele chegar ao chão. Caso, é claro, ele inicie uma queda, tá, gente? Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui na energia potencial gravitacional? Primeiro, energia potencial é sempre energia armazenada, energia guardada. O corpo, ele pode começar a liberar essa energia. Então, imagina o nosso carrinho aqui, ó, na montanha russa. Ele lá em cima no topo dessa montanha russa, né? Ele fica lá paradinho. Aí ele vai descendo a ladeira. E do nada ele começa a descer com muita velocidade. Ele tinha uma energia potencial gravitacional lá em cima. E quando foi liberada, foi se transformando em energia cinética. E quanto mais alto ele estiver, maior vai ser a energia que ele vai chegar no chão, não é isso? Então, quer dizer que quanto mais alto ele estiver, maior a energia potencial gravitacional dela. E professor, tem como calcular essa energia potência gravitacional? Tem sim, gente. Essa equação que eu estou mostrando para vocês agora na tela é a equação da energia potencial gravitacional. Para nós calcularmos a energia potencial gravitacional, você vai pegar a massa do corpo, multiplicar pela aceleração da gravidade local e multiplicar pela altura que esse corpo se encontra, tá, pessoal? É o famoso MGH. MGH, 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 MGH. Energia potencial gravitacional. Ei, tatua isso daí no teu coração, cara. MGH é energia potencial gravitacional. Aonde? O EPG, ele é a energia potencial gravitacional, tá, pessoal? Ele é a energia potencial gravitacional. M é a massa, G é a aceleração da gravidade e H é a altura, tá? Então, é super importante que tu entenda a energia potencial gravitacional. Potencial está relacionado com estar armazenado. E gravitacional significa que ele está armazenando uma energia relacionada à gravidade, tá, pessoal? Mas não existe só energia potencial gravitacional. Existe uma outra energia potencial. Essa é a energia potencial elástica. A energia potencial elástica está associada às propriedades da mola. Um corpo possui uma capacidade de realizar trabalho quando ele está ligado a uma extremidade de uma mola. Ou seja, se eu comprimo uma mola, o que é comprimir? É amassar a mola, né? E eu solto essa mola, a mola vai se movimentar. Ela vai se deslocar. Então, ela está realizando um trabalho. Se, por outro lado, eu estico a mola, se eu puxo essa mola, se eu soltá-la, ela também vai se movimentar. Ou seja, também realizando um trabalho. E por que ela faz isso, pessoal? Por que ela consegue se movimentar quando eu comprimo essa mola ou quando eu estico essa mola? Porque ela tem energia. Se você pega um estilingue, uma baladeira, coloca ali um objeto, uma pedra, puxa a mola e solta, ele vai fazer com que essa pedra se desloque e se movimente muito rápido. Que ele consiga uma velocidade. Que ele consiga uma energia cinética. Por que ele conseguiu essa energia cinética? Porque antes, a baladeira tinha uma energia potencial, uma energia armazenada, uma energia guardada. Que está associada a esticar a mola. Por isso, chamamos de energia potencial elástica, tá gente? E ela também tem uma maneira de calcular matematicamente. Ela vai estar associada à constante da mola e o quanto tu deformou aquela mola. Dá só uma olhada. A energia potencial elástica está associada à seguinte equação. Ka, que é a constante de deformação, é a constante elástica da mola. Chias, que é a deformação dessa mola. Tu eleva isso ao quadrado e divide tudo por 2, tá pessoal? Nesse caso, o EP é a energia potencial elástica, tá? O Ka é a constante elástica da mola. E o X é a deformação dessa mola ou desse elástico, tá gente? Isso daí tem diversas aplicações, tá gente? A gente consegue perceber, por exemplo, nas suspensões do carro. E a maior parte dessas aplicações diz respeito a armazenamento ou a conversão da energia em cinética, tá pessoal? Por objetos elásticos. Um bom exemplo disso são os amortecedores e os para-choques dos veículos, tá gente? Então, é importante que tu lembre aí de sistemas que têm molas. Esses sistemas geralmente são utilizados para converter a energia de um tipo em outra, tá pessoal? Ou fazer com que essa energia não seja transmitida para outras partes daquele veículo ou daquele sistema. Que é o caso aí do para-choque, tá pessoal? Como também o caso da nossa suspensão veicular. Então, esse é o caso da energia potencial elástica. E aí eu quero lembrar para vocês que nós falamos aqui de três tipos de energia. Falamos da energia cinética, falamos da energia potencial gravitacional e falamos da energia potencial elástica. Quer uma palavra para lembrar de cada uma delas? Velocidade, gravidade, mola. Sempre que tu falar que um objeto tem velocidade é porque ele tem energia cinética. Sempre que eu tiver um objeto a uma certa altura, com uma gravidade, quer dizer que ele tem energia potencial gravitacional. E sempre que tu tiver uma mola deformada, é porque esse objeto tem energia potencial elástica. Assim fica fácil de guardar e lembrar, né pessoal? Agora, se eu juntar todas essas energias que eu comentei com você agora, cinética, potencial elástica e potencial gravitacional, nós chegamos à definição de energia mecânica. Olha só. A energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial. Lembrem vocês que nós temos dois tipos de energia potencial, né? Potencial elástica e potencial gravitacional. Nessa soma, a gente percebe que há conservação durante o movimento sob a ação exclusiva de forças conservativas. Como por exemplo, na mecânica, a força peso e a força elástica, pessoal. Em alguns sistemas físicos, a gente percebe isso daí. E aí, por que que é importante, professor, eu anotar como é que calcula a energia mecânica? Por que que é importante eu saber que energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial? Aliás, vamos escrever isso matematicamente pra tu lembrar? Olha só. Energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial. Lembra, em sistemas físicos que a gente se encontra sobre uma situação, são definidos os sistemas conservativos. Ou seja, sistemas que a gente vai ter uma conservação da energia mecânica. E é exatamente por isso a importância de nós calcularmos a energia mecânica. Gente, a energia cinética somada com a energia potencial vai dar a energia mecânica daquele sistema. Então, imagina um carrinho aqui nessa montanha-russa, no meio dessa ladeira, por exemplo. No meio dessa ladeira, ele tem uma certa altura em relação ao solo e ele tem uma certa velocidade, não é verdade? Se eu calcular a energia cinética dele e a energia potencial gravitacional, eu vou ter a energia mecânica quando eu somar esses dois valores. Essa energia mecânica, ela é importante porque ela se conserva. Como assim, professor? A energia mecânica se conserva, tá, pessoal? É por isso que é tão importante que nós saibamos o valor da energia mecânica. Porque a energia mecânica se conserva no sistema. Então, quando eu calculo a energia mecânica, é porque eu estou interessado em saber sobre a conservação dela. Como assim, professor, a energia mecânica se conserva? Dá só uma olhada nessa imagem, ó. Quando a gente fala da energia mecânica de um sistema, a gente precisa calcular a cinética e somar com a energia potencial. E aí, vamos imaginar, então, a montanha-russa numa situação em que o carrinho está em alguns pontos, tá, pessoal? Então, aí eu tenho o carrinho no ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D, no ponto E, no ponto F. É como se fosse o mesmo carrinho, só que em fotos diferentes, tá, gente? Então, se eu calcular a energia mecânica desse sistema aqui, eu vou precisar fazer a cinética mais a potencial dele, tá, pessoal? Mais a energia potencial desse sistema aqui. Se eu calcular ele aqui, cinética mais potencial. Então, em cada um desses pontos aqui, no A, no B, no C, no D, no E e no F, eu vou ter a condição de calcular a energia mecânica dele. Basta que eu faça a energia cinética mais a energia potencial, gente. E aí, uma coisa muito bacana aqui no nosso sistema físico, é que se eu não tiver atrito, se eu não tiver atrito, a energia mecânica em todos esses pontos aqui, ó, vai ter o mesmo valor. Tanto no A, como no B, como no C, como no D, como no E, tá? Porque se você lembrar aí de um carrinho numa montanha-russa, quando ele sai aqui do ponto A, ele sai com uma certa velocidade alta, né? Então, a velocidade dele está lá em cima. Aí, quando ele chega lá no ponto mais alto, a velocidade dele já é bem menor. Isso faz com que a energia cinética dele diminua. Mas, observa que ele ficou numa posição mais alta, então a energia potencial gravitacional dele aumentou. Então, enquanto uma energia diminui, a outra aumenta, né? Isso vai fazer com que a soma tenha sempre o mesmo valor. Então, essa daí é a importância de nós sabermos calcular a energia mecânica, tá, gente? Então, quando você quiser calcular a energia mecânica de qualquer sistema, basta você identificar o valor da sua energia cinética e somar com o valor da sua energia potencial. E não se esqueça, nós temos duas energias potenciais, a gravitacional e a... e a o quê? E a o quê? Grita pra mim. A elástica, né? Força a tua mente, força a tua mente, fecha o caderno e escreve. Quais são as energias que nós estudamos hoje? Energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Tenho certeza que isso vai ser levado pra tua memória de longo prazo. Agora, vamos pensar um pouquinho? Olha só. A princípio, o princípio da conservação de energia constitui uma das grandes generalizações científicas elaboradas no século XIX. A partir dele, todas as atividades humanas passaram a ter um denominador comum, ou seja, a energia. Como assim, professor? Como assim, professor? Depois que a gente entendeu que existe o princípio da conservação de energia, que energia se transforma de uma em outra, aí todos os processos passaram a ter como denominador comum essa tal de energia. Eu vou pegar a energia que a água tem, se movimentar, e vou transformar isso em energia elétrica. Isso daí é a famosa hidrelétrica, né, pessoal? Eu vou pegar a energia do Sol e transformar em uma energia luminosa. Então, essas transformações de energia vão pautar os nossos sistemas do dia a dia. E por isso, eu quero lembrar aqui pra ti, ou eu quero te mostrar alguns tipos de energia que nós podemos ver no nosso dia a dia. E o jogo aqui, a brincadeira aqui, é eu te falar a energia e tu pensar em algum sistema que lembre esse tipo de energia, tá? Vamos começar com a energia térmica. Toda matéria é constituída por moléculas, e essas, por sua vez, são constituídas por átomos. O grau de agitação que essas moléculas possuem em um determinado corpo é responsável pela essa energia térmica. Então, sempre, todo, todo e todo corpo é formado por molécula, a molécula é formada por átomo, e esses corpos minúsculos estão em constante movimento. Esse constante movimento vai fazer com que ele tenha uma temperatura mais alta ou mais baixa, dependendo da agitação dele. Quanto maior a agitação, maior a temperatura. Isso vai dar a ele uma energia térmica. Lembra aí de um sistema que esquenta? Lembra aí de um sistema que tem energia térmica? Ah, poderia ser o ferro de passar, por exemplo, né? Quando tu liga ali na tomada, a energia elétrica se transforma em energia térmica, não é? Além dela, nós temos também a nossa energia solar. A energia solar é uma energia alternativa, renovável e sustentável, que funciona utilizando a luz solar como fonte de energia e pode ser aproveitada e utilizada em diferentes tecnologias. Por exemplo, com aquecimento solar, energia solar fotovoltaica e energia heliotérmica, tá pessoal? Então, a energia solar que nós temos à grande disposição aqui é uma energia sustentável também, e por isso, muito bem utilizada. Há diversos sistemas em que nós podemos transformar a energia solar em outro tipo de energia, como por exemplo, a energia elétrica, tá? Então, a energia solar vai nos dar a capacidade de realizar algum trabalho, de realizar alguma ação, tá pessoal? Então, vamos entender melhor como é que funciona essa energia? Dá só uma olhada no que eu preparei para vocês. Ao amanhecer, a luz solar atinge os painéis fotovoltaicos e os módulos transformam a energia do Sol em eletricidade, fenômeno este semelhante à fotossíntese. A corrente contínua de energia gerada pelos painéis é encaminhada até o inversor, onde é convertida para a corrente alternada, padrão da nossa rede elétrica. Após passar por isso, a corrente flui até um quadro elétrico do imóvel que alimenta todas as tomadas, pontos elétricos e iluminação da casa instantaneamente. Em resumo, o medidor de um imóvel com energia solar passa a funcionar em um sistema de débito e crédito, onde na maior parte das vezes está gerando créditos durante todo o dia com a luz do Sol e débitos à noite, quando a energia virá da concessionária. Tudo isso de forma automática e sem intervenção do consumidor. Dessa forma, o cliente paga somente se houver débito, ou seja, em casos em que o cliente consumiu mais energia do que gerou. Por outro lado, se houver crédito, o cliente tem o direito de consumir esse excedente em um prazo de até 5 anos ou poderá transferir essa energia a outro imóvel, desde que seja na mesma área da distribuidora e possua a mesma titularidade. Com a instalação de um sistema fotovoltaico, além de reduzir a sua conta de energia, ainda estará ajudando o meio ambiente. O seu retorno de investimento é garantido ao explorar a forma mais abundante e gratuita que existe no mundo, a energia solar. Que legal, que bacana, né, pessoal? Entender melhor como é que funciona essa energia. Agora, essa energia aí pode ligar diversos eletrodomésticos da tua casa, como, por exemplo, uma televisão. Como é que será que uma televisão funciona? O dia se perguntou? Pessoal, o funcionamento da televisão é de acordo com a lei da conservação de energia. A energia elétrica total fornecida à televisão é igual à soma das energias envolvidas em seu funcionamento, como a térmica, a luminosa, a acústica. Tu deve lembrar, por exemplo, que quando tu tá assistindo uma televisão, se tu chegar próximo a ela ali, tu vai perceber que ela esquenta um pouco o braço, né? E tu também tá ouvindo esse sistema. E ela também tá emitindo alguma luz. Então a energia elétrica que entra nela se transforma nesses outros tipos de energia. Inclusive, tu pode até fazer um esqueminha aí, ó. A energia elétrica vai ser igual aí a energia térmica mais a energia luminosa mais a energia acústica, tá, pessoal? Então, esse daí é um dos exemplos que tu pode utilizar no teu dia a dia sobre transformação de energia. E pra ficar ainda mais claro, eu preparei uma animação aqui pra ti sobre o funcionamento da TV. Fica só olhando. Como você pode ver ao longo dos exemplos, a energia não some em um sistema. Ela apenas se transforma em outros tipos de energia. Nem sempre a energia inicial que se transforma é útil, como no motor de um carro, onde parte da energia do combustível se converte em calor, que se perde para o ambiente. Ainda assim, ela não deixa de existir, apenas se transforma. Quanta energia nessa aula, né, pessoal? Bom, mas agora eu preciso recuperar a energia. Vou ficando por aqui. Até a próxima e fui!